E aí DJ Nenê, tá ligado moleque? É tipo como? Tipo da água pro vinho, fusquinha pra naveirar Atraquei no baile de evoque de Panameira Consequência de uma luta que ainda não acabou Firme e forte, sempre com a cabeça erguida, eu vou que vou Pra aqueles que falam mal, tamo ligando, tamo nem vendo O importante é que São Paulo, DJ Nenê que tá vendendo De São Paulo pra bachada, da bachada pro Brasil Quem tá é nóis nessa porra e quem desconvençou Nóis é pica do bagulho, tesouro da favela Hoje já não me iludo, mato e morro por ela Antigamente elas não queriam, hoje tão querendo Será que é porque se pá... E aí DJ Nenê, manda pra elas moleque Manda pra elas moleque, desse jeitão, neuroticamente É MC Mãozinha e DJ Nenê Tá ligado não? Acessa no Youtube, parceiro Ó, ó, ó A outra, a outra A outra, a outra É, andava de chinelo e tu não tava nem aí O mundo foi girando, graças a Deus tô aqui Ah, falei que o mundo ia dar voltas É, quando eu tava na bala tu nem olhava Agora quer chorar falando que amava E aí Nenê, fala pra elas assim ó Perdeu Mas agora tu se fudeu É, não deu valor e agora perdeu Tamo de meiota e a chapa ferveu É, e as vagabunda querendo sentar Tipo como, neurótico An, 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 an Alô DJ Nenê, bagulho é desse jeito, parceiro Tipo como, vem que vem naquele pique A outra An, an, nós tá de Nike 12 mole pro Madisque Trajados de Lacoste, boladão naquele pique Que as novinha não resistisse Vê nós no Honda City O nosso corre à nossa disposição Que eu faz realizar fazendo tudo fica bom Se tu for vacilão, é melhor tu votar de ré Que é só neurótico, com nós só guerreiros de fé Tô sempre com os parceiros, sangue bom no dia a dia Focado no progresso, dá melhora pra família Acessa no Youtube, joga meu nome no Google Se for no Facebook, deixa um salve, dá um curte Aê, acessa sabe como Joga lá, www.djnenê.com.br Pica do bagulho, moleque É desse jeito Tipo como, neuroticamente An, eu vou acelerar a minha XT Vai, eu DJ Nenê, que é pra tirar um lazer Nós tá cansado, é de perreque e de buchicho Traz o resumo, que é pra nós ficar tranquilo Vai, eu DJ Nenê Vai, é tipo assim, pesado ali, ó Eu vou acelerar a minha XT Eu e o DJ Nenê, que vai tirar um lazer Nós tá cansado, é de perreque e de buchicho Traz o resumo, que é pra nós ficar tranquilo Eu vou acelerar a minha XT Vai, eu e o baile, tudo tira um lazer Nós tá cansado, é de perreque e de buchicho Traz o resumo, que é pra nós ficar tranquilo Alô DJ Nenê Moleque Pica Quem tá é nós, tá ligado De São Paulo pra Baixada Da Baixada pro Brasil E do Brasil pro mundo Vai segurando que é desse jeito Tipo como, neuroticamente Abandonei a meiota, hoje eu vou de BMW O perfume é o que elas gostam O pisante é do mais caro Tô mantendo a picadilha Que a Lacoste me emprestou Mas eles deram bobeira A Oakley patrocinou Não tô de vacilação Sei o certo e o errado Sigo com a plantação Me mantendo um cara raro As piranha se enganou Quando me viu lá embaixo Hoje me chama de amor Se não é fã eu esculacho Minha mãe sempre me falou Que eu nasci pra brilhar Me ensinou, me aconselhou A conquista a batalhar Que respeito não se compra Que com luta se conquista Tem que saber falar não Pra continuar na pista E no final de semana Acho que eu vou pro Havaí Vou ligar todos os amigos Que é pra nós se divertir Vai ter 50 bandida Pra cada bandido bom Só não cola talarico Nem os que for vacilão Se tá pagando de gato Vai ter que ter 7 vidas E os irmão manda o papo Aê, aê, aê E os irmão manda o papo Aê, aê Nós é da hora, maneiro, maravilha, mó legal Mas se ficar de bobeira Vai se ver com o general Aê, 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 aê Jajaja